Goiás é o 15º estado a receber o levantamento do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, encomendado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está empenhado em saber a condição de vida e da condição de nutrição dessas crianças. No estado serão visitadas 1.230 famílias que têm filhos com até 5 anos de idade, em Goiânia, Aparecida, Anápolis e em torno de Brasília. Um total de 11 municípios. O coordenador da pesquisa explica como é feita a escolha das famílias. Nós procuramos no setor censitário as crianças, onde tem o domicílio que tem a criança menos de 5 anos, de 0 a 5 anos. E nesse local é selecionado pelo aparelho, pelo DMC, a gente faz uma listagem prévia para depois iniciar o trabalho e aí faz uma seleção. Nessa seleção que o aparelho detecta, a gente vai em cima para tentar entrevista com o pessoal. Nas casas, como a da Nadiele, mãe da Giovanni, são conferidos peso e altura. A pesquisadora faz cerca de 40 perguntas. O que é interessante é que nós temos um recordatório do que a criança, como ela se alimentou ontem, inclusive começando pela madrugada. E aí, para a gente buscar realmente como está sendo a nutrição dessa criança. Eu gosto de comer... É... Como? Tove. O que mais você gosta de comer? Muito. Tomate. O que mais você come muito? Feijão. Quando os pais ou responsáveis autorizam, é agendada a visita da equipe de um laboratório para a coleta de amostras de sangue da criança, a fim de serem feitos cerca de 30 tipos de exames. O bacana é que a família recebe de graça o resultado dos exames, que se fossem pagos, não sairiam por menos de 600 reais. Com a pesquisa inédita, o Ministério da Saúde vai compor um perfil do crescimento e desenvolvimento das crianças e da nutrição infantil. O resultado do estudo deve ajudar na elaboração de novas políticas públicas. Nadiele gostou de participar. A gente vai poder ter uma base no que está acontecendo com as crianças. Para a segurança dos entrevistados, é preciso tomar os seguintes cuidados. Verificar se realmente esse pessoal que vai fazer entrevistas na sua casa é o pessoal da SAIS, que está com essa camiseta do logotipo Ministério da Saúde e com o crachá.